Música O vídeo de hoje é mostrando a vocês como é que eu edito meus vídeos, ok? É muito fácil, é um programa Move Make, né? Que eu instalei no meu computador e eu utilizo sempre esse programa e é muito fácil, meninas, muito. Venham assistir até o final que vocês vão aprender e ver como é fácil, ok? Vamos lá. Então, esse aqui é o programa que eu edito meus vídeos Move Make, tá vendo? Aí eu venho aqui em adicionar vídeos, clico e vou buscar, primeiro, eu vou buscar a minha abertura do vídeo, que eu utilizo sempre. Deixa eu encontrar aqui, abertura do vídeo, que é a minha intro. Aí eu clico na minha intro, clico em abrir e aparece aqui, tá vendo? Depois, o que eu faço? Eu vou buscar o vídeo que eu gravei. Então, eu clico aqui em adicionar vídeo e fotos, vou no meu cartão de memória, que o vídeo que eu gravei tem no cartão de memória ainda. Clico aqui, esse é o vídeo, clico aqui e clico em abrir. Não, clico no vídeo e clico em abrir. Aí ele aparece aqui, tá vendo? No programa, dentro do programa. Volto lá, para cá vídeo e foto, vou nas minhas imagens, pego a minha intro novamente, o meu tema, para finalizar o vídeo, no final do vídeo. Clico em abrir e ele aparece aqui no final, tá vendo? E agora, eu vou editar o vídeo. O que é que eu faço? Clico aqui. Clico aqui, aí vai iniciar aqui, tá vendo? O vídeo. Iniciou a minha abertura. O que é que eu faço depois? Vou mostrar a vocês. Tá vendo? Iniciou o vídeo, eu vou cortar. Eu vou cortar aqui a parte do vídeo que eu não quero. Aí o que é que eu faço? Eu venho em editar, dividir, que é cortar, né? Selecionando, eu quero cortar o vídeo, aí eu torno no início e clico em remover. Venho aqui, clico aqui. Venho em efeitos especiais aqui, animações, tá vendo? E escolho a que eu quero, tem várias opções. Eu vou escolher essa. E olha como vai ficar. Só pra vocês verem. Depois que eu cortei. Vocês viram? Como vão vocês? Vou mostrar novamente a vocês. Depois que eu cortei, tem pedaços que eu não queria. E ele ficou assim. Olá, meninas. Tudo bem? Como vão vocês? Estou bem, graças a Deus. Espero... E é isso, meninas. Quando eu termino de editar todo o vídeo... Eu vou cortando os pedaços que eu não quero que apareça. Aí eu vou mostrar a vocês como é que eu faço no final, ok? Depois que eu editar todo o vídeo. Então, aqui, meninas, eu vou novamente cortar esse pedaço aqui, tá vendo? Que não me interessa do vídeo. Aí, o que é que eu faço? Eu vou ali em editar novamente. Clico em cortar, que é aqui em dividir. Aí, torno aqui embaixo. Clico aqui. Depois eu venho novamente em início. E clico em excluir. Tá vendo? Clico em excluir. E o pedaço desapareceu. Tá vendo? Feito isso, eu venho em salvar aqui. Esse programa, meninas, vocês podem fazer muitas coisas com eles. Vocês podem gravar narração, podem editar texto. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? E eu não vou fazer nada disso agora, porque o meu vídeo não precisa. Então, o que é que eu faço? Eu terminei de editar. Eu cortei todos os pedaços do vídeo que não me interessava. Aí, eu venho aqui em salvar. Tá vendo? Clico em salvar. Aí, eu venho, ó. Aí, abre essa janela aqui. O meu computador. Abre aqui. E eu vou escrever como eu quero salvar esse vídeo. Então, eu vou botar aqui. Minhas Bolsas Preferidas Vou salvar assim. Ok? Tá vendo? Aí, eu clico em salvar. E o programa vai salvar esse vídeo que eu já terminei de editar na memória do meu computador. Uma vez feito isso, você já pode publicar no YouTube. Outro dia, eu faço um vídeo mostrando a vocês como publicam no YouTube. E aí, eu faço um vídeo que 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 eu faço um